Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole Olá, torcedor botafoguense, boa noite Está começando mais uma edição da nossa TV Botafogo ao vivo no canal 26 NET Cidade Uma segunda-feira triste para os botafoguenses por causa da derrota de ontem Enlageado pelo Campeonato Brasileiro da Série D Nós estivemos ontem no Estádio Alviazul transmitindo o jogo ao vivo através do site oficial Aliás, mais um sucesso essa transmissão pelo site oficial do Botafogo do jogo ao vivo Através de imagens da TV Botafogo no seu canal da internet Nós vamos falar tudo sobre esse jogo, muitas entrevistas Convidados aqui no estúdio também falarão sobre esse jogo Que acharam dessa partida difícil do Botafogo Essa derrota talvez injusta Um erro de arbitragem, alguns lances ali O gramado com muitas poças d'água choveu durante toda a partida Enfim, um jogo muito complicado que a gente vai falar bastante para você, torcedor botafoguense Repercutir essa derrota pela Série D do Campeonato Brasileiro e projetar o futuro Sábado já tem jogo lá em Curitiba e a vitória é fundamental Além disso, muita coisa legal Nós vamos falar sobre uma campanha de marketing que o clube lançou nessa semana O seu nome, torcedor, pode ser colocado na camisa do Botafogo O Botafogo leva o nome do seu torcedor no peito, na camisa Para falar conosco sobre isso está aqui nos nossos estúdios O Rafael Magno Telles, que é diretor do Botafogo e idealizador dessa ação de marketing Que foi criada nessa semana e já divulgada, já diga-se de passagem, com um tremendo sucesso Além disso, o vice-presidente Rogério Bariza já está chegando aqui nos nossos estúdios E vai falar muito também sobre esse Campeonato Brasileiro da Série D Responder algumas questões dos torcedores que já podem ser enviadas Inclusive através do nosso Facebook, facebook.com.br Além disso, o que eu falei tem muito mais aqui na TV Botafogo Veja as manchetes da quinta edição do nosso programa Debaixo de muita chuva e em campo alagado Botafogo perde chances de gol e o jogo para o Lajeadense pelo Campeonato Brasileiro da Série D Você vai ver os melhores momentos na partida Que foi transmitida ao vivo pelo site oficial Jogadores e técnicos comentam a derrota em Lajeado E falam em vitória a qualquer custo na próxima rodada Contra o J. Malusselli em Curitiba Presidente Gustavo Assetti esteve no estádio Alve Azul e fala tudo sobre o jogo e o futuro do fogão na competição Equipes Sub-15 e Sub-17 fecham a primeira fase do Campeonato Paulista com empates diante do Américo Brasiliense Veja os prováveis grupos da segunda fase No quadro Fala Guerreiro desta segunda-feira o ex-volante Cossito conta sobre o seu início de carreira no Botafogo e muito mais Mexicanos e Australianos aproveitam as férias no Brasil para conhecer o Ribeirão Preto e o Botafogo Departamento de Marketing cria ação inédita para o torcedor botafoguense Saiba como colocar o seu nome ou de sua família na camisa oficial do Campeonato Brasileiro Botafogo Orgulho de Ribeirão Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas Além de contar com os melhores preços e condições Você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada Pires Martins em dois endereços em Ribeirão Na Brandane Motopeças e Náutica você encontra todos os acessórios para a sua moto e para você motociclista Além de toda a linha em pneus, capacetes, capas e luvas A Brandane é a única concessionária e amarra de motores de popa autorizada de Ribeirão Preto E ainda na linha Náutica trabalha com barcos leve forte em alumínio Vem até a loja na rua José Bonifácio e conheça a troca rápida e grátis Acesse nosso site e confira todos os nossos produtos Brandane Motopeças e Náutica O que você procura está na Boutique Dirceu A loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos E uma linha completa em malas para viagem Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 no centro de Ribeirão Boutique Dirceu Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas Além de contar com os melhores preços e condições Você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada Pires Martins Em dois endereços em Ribeirão Estamos de volta com a TV Botafogo ao vivo pelo canal 26 NET Cidade Nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras das 20h às 21h ao vivo E você também que deve estar assistindo aí provavelmente no Youtube Esse programa também vai ser colocado pela rede social do Botafogo Youtube.com.br TV Botafogo Oficial através do nosso site oficial também Antes de passar os melhores momentos do jogo de ontem lá em Lajeado A derrota do Botafogo infelizmente para o Lajeadense por 2 a 0 Eu quero agradecer muito aos nossos patrocinadores do programa da TV Botafogo E os nossos patrocinadores da transmissão de ontem pelo site oficial Uma inovação aí do Botafogo para o torcedor tricolor Que trouxe aí as imagens ao vivo lá direto no estádio Alviazul de Lajeado E essa transmissão só foi possível graças ao patrocínio das nossas empresas Pires Martins, Esquadrimax, Mundo Doce, A Farmacêutica, Botafogo Centenário, Botafogo Hunners Disque Shopquito, Divi Rossi, o Conselho Deliberativo do clube também Que colaborou muito para essa transmissão de Botafogo e Lajeadense Infelizmente perdemos, mas fica aí o registro do nosso agradecimento via TV Botafogo ao vivo Para todos os patrocinadores dessa transmissão E de imediato quero convocar os melhores momentos Quero chamar aqui os melhores momentos do jogo com a narração e tudo mais Para você que não acompanhou ontem ao vivo Poder ver aí como é que foi o jogo do Botafogo lá em Lajeado O Botafogo foi mais para cima, teve mais posse de bola, mais volume de jogo Mas infelizmente é um campo muito alagado, chuva durante toda a partida Perdeu para o Lajeadense por 2 a 0 Vamos ver os melhores momentos A bola vai rolar, 4 horas em ponto Apita o árbitro, a bola rolando aqui na cidade de Lajeado Botafogo e Lajeadense já estão correndo atrás da bola Pela série D do campeonato brasileiro Avinho tenta o chute para frente Borebi dominou bem Olha o Botafogo chegando pela ponta direita Com o jogador Henrique Dias Cruzamento forte, a bola passa pela linha de fundo Tiro de meta apenas para o time do Lajeadense cobrar Cruzamento ali para o jogador do Lajeadense, o Ramon cobrar Cobrou na área Bola desvaiada no gol O gol do Lajeadense Escanteio cobrado Vamos confirmar o autor do gol do Lajeadense Você vai autorizar a cobrança de falta O Leandro vai cobrar, preferiu o cruzamento O time do Botafogo, está ali também o Juninho Vai cruzar, segundo pau, bola bateu ali na zaga do Lajeadense Saiu, não conseguiu efetuar o cruzamento Dominou agora a Lamota, não deixou para o Leandro Cruzamento, segundo pau Ninguém chegou, olha o gol do Botafogo A bola bate em cima da linha Tira o zagueiro do Lajeadense Voltou Cesar Gaúcho O juiz marcou a falta, impressionante Quase o Botafogo marca o gol de empate Aqui na cidade de Lajeado Falta em cima dele, ele tenta o lançamento para o Borebi De cabeça, ajeitou bem para o Henrique Dias A zaga do Lajeadense foi mais rápida Dali com o Laércio, tira dali Leandro colocou para o Henrique Dias Na ponta direita Efetou o cruzamento, segundo pau A zaga tira Voltou o rebote, a Lamota, o juizão Sai daí, juizão Olha o Borebi Tenta a bicicleta, Borebi Tenta a bicicleta Ele tentou de cabeça, de costas A bola foi fraca nas mãos do Eduardo Martini Olha o Leandro Vai tentar o cruzamento na área Colocou direto nas mãos O Eduardo Martini resolveu não segurar Deu o soco, a bola vai para a área Tentou o Leandro pela ponta esquerda Dominou bem Se livrou da marcação Se livrou bem Vai tentar o cruzamento Vai para a área, Borebi É você que tem que ficar ali, Borebi Olha o Fernando Dominou Voltou com o Juninho O Juninho vai tentar mais uma vez o cruzamento Em cima da linha Cruzou Tira a zaga Recupera o Fernando para o Alamota A zaga do Lajeadense também tira, hein Botafogo é todo pressão Gustavinho vai tentar de longe Muito longe, Gustavinho Tem que tocar mais a bola O Alamota colocou na área de novo Que bate e rebate, amigo Olha o Lajeadense tirando De vez tirou o Dario Lajeadense Aí o Juninho para fazer a cobrança do escanteio Vamos o Botafogo Vamos o cruzamento saindo Olha o Gustavinho Eduardo Martini tirou A bola foi fraca Olha o rebote Opa, o juizão deu falta A bola sobrou Chuta para o gol, Leandro É para o gol Olha o gol A bola passa por cima, Leandro Aqui no site Olha o Botafogo A falta Pela minha esquerda Juninho cobrou De cabeça o César Gaúcho A bola vai para fora Quase o gol de empate do Botafogo Aqui em Lajeado Olha o Leandro Dominou Fez a finta Chuta para o gol, Leandro Tenta a finta Colocou pela ponta direita O Gustavinho Efectou o cruzamento Muito forte A bola vai para fora Tiro de meta para o time do Botafogo Cobrar Na lateral esquerda Colocou na área O Borebi domina Voltou com o Alamota Chuta Alam Bateu em cima da zaga Voltou para o Fernando Cruzamento A zaga tira Olha o jogador Que é o Júnior Camisa 7 Tira dali Olha o cruzamento Juninho Segundo pau de cabeça O César Gaúcho Mais uma vez Tentou cabecear A bola vai por cima Quase hein Quase o empate do Botafogo Colocou na área Henrique Dias de cabeça A bola desviada pela zaga Voltou para o Henrique O zagueiro tira De cabeça Escanteio para o Botafogo Nessa etapa inicial Olha a rapidez O ataque do Botafogo Leandro Vai tentar o cruzamento Colocou Opa Pênalti juizão Pênalti Foi pênalti juiz Foi um pênalti claro Que o juiz não deu para o Botafogo A bola bateu na mão Do jogador do Lajadense Falta para o Botafogo agora Vai para a cobrança Vai Alex Silva Vai Juninho O Juninho dá O início Bateu Juninho A bola passa por cima Tiro de meta E o árbitro encerra O primeiro tempo Aqui na cidade de Lajado Camisa 18 Mudança no Botafogo Começa O jogo aqui em Lajado Segundo tempo Mais uma vez Se livrou da marcação Tocou para o Alex Chuta para o gol Alex Bola bateu em cima do zagueiro Devolveu para o jogador Que é o Jorge Lateral direito Efetuou o cruzamento Primeiro pau A zaga do Botafogo Tirou Aí é perigo Olha o Josimar A bola passa Perto Quase O time do Lajadense Na segunda chance Que teve durante esse jogo todo Está explorando nitidamente Os contra-ataques O time da casa Lançamento ali do Josimar Para o Cleverson Tira dali Cesar Pelo amor de Deus Tira dali Cruzamento Segundo pau Não Aí não Aí não amigo Gol do Lajadense Falta para o Botafogo Colocou o Juninho Bola na área O perigo A bola desviada É escanteio hein Juizão Não deu não Foi tiro de meta Colocou pela ponta direita Para o Naô Bom domínio do Naô Cruzamento Boa jogada Olha o domínio ali Do jogador Que é o Juninho Ele fez a fim Chutou para o gol Juninho Eduardo Martini Em dois tempos Fez a defesa Tem que chutar Dominou Colocou na área Para o Naô Vai tentar o domínio De cabeça dividida Olha o gol Olha o gol no Botafogo Olha o gol Defendeu o goleiro Impressionante Eduardo Martini Do miolo Da zaga ali Do campo de ataque Do Botafogo Autoriza Vai fazer a cobrança Ali o Juninho No meio da área A bola passou Pelo Naô Ele marcou a falta Juninho na cobrança Olha o gol Olha o gol A bola bateu Olha o gol Tira a zaga A bola vai para a lateral Bola perigosa O Botafogo Colocou na área Eduardo Martini Saiu de cabeça O Naô bateu A bola vai sobrar Para o Igor Voltou Para o César Gaúcho Bateu em cima Do zagueiro Olha o Caio Devolveu o Eduardo Martini A água O Igor tirou Do César Gaúcho Fez a fita Em cima do Alemão Vai entrar na grande área Vai efetuar o cruzamento A bola bateu Em cima do Igor A Tirson A Tirson teve o rebote A Tirson teve o rebote Entra a fita em cima Do Alamota Tira a zaga Do Botafogo Com o Alemão Bola para a lateral Olha o Botafogo chegando Chute para o gol Palma Eduardo Martini Sensacional O chute do Juninho Quase O Botafogo Acaba diminuindo Juninho para a cobrança Bateu Juninho A bola tira a tinta Na trave Quase Lajadense Vai fazer a cobrança De falta O Fábio defendeu Deu o rebote Na sequência Olha o Jô Dominou dentro da área Cruzamento Fim de jogo Em Lajeado O Botafogo perde Para o Lajadense 2 a 0 É, você viu aí Os melhores momentos Com a narração Desse locutor esportivo Que estava começando Ontem Mas enfim Deu para quebrar um galho Estou aqui com o Rafael Magno Teles Que é diretor do Botafogo Assistiu o jogo pela internet Daqui a pouco ele vai falar Bastante sobre A camisa A promoção A ação de marketing Da diretoria do Botafogo Enquanto o nosso vice-presidente O vice-presidente Da diretoria executiva Não chega O Rogério Bariza Está atrasado Está no trânsito Passou ali para pegar um lanche Para a rapaziada em casa Mas está chegando aqui Na TV Botafogo O Rafael Meu chará Você gostou do jogo Apesar da derrota O que você achou ali Do time do Botafogo Boa noite Primeiramente Boa noite Rafael Boa noite torcida botafoguense O primeiro gol Acho que estragou um pouco Os planos do Botafogo Sair atrás Com três minutos de jogo Num campo daquele estado Fica difícil recuperar Criar jogadas O campo muito amassado Então prejudicou muito O futebol do Botafogo Apesar do primeiro tempo Ter sido bom Boas chances criadas No segundo tempo Caiu um pouco Mas confiante Para a próxima partida Recuperar Conseguir três pontos Em Curitiba É verdade O que não pode É perder a confiança Baixar a cabeça E achar que está tudo perdido Porque ainda faltam Oito jogos Três em casa E três fora O Botafogo tem que vencer De qualquer maneira Lá em Curitiba Vencendo dois jogos Em casa consecutivamente Aí a chance Já aumenta Caso vencer Esses jogos O time do Botafogo E tem condições Para isso Depois do jogo O Ivan Baitelo Ex-produção O Ivan Baitelo Está aí Já na ponta da linha Na linha de transmissão Para a gente Reproduzir a entrevista Que ele concedeu Após o jogo Na entrevista coletiva Lá mesmo Em Lajeado E a TV Botafogo Estava presente Vamos ver o que o técnico Do Botafogo Falou Após a derrota Para o Lajeadense Nós sabíamos Que ia ter dificuldade Do gramado Previsão era chuva Nós imaginávamos Um gramado pesado Não tanto Além de empossado Estava lameado Mas acho que nós fizemos Cara Um bom jogo Primeiro tempo Nós nos envolvemos Com a mesma dificuldade Jogada pelos lados Fernando Gustavinho Algumas situações Para terminar melhor A jogada Talvez estaríamos O gol de empate Não podia ter tomado O gol de jeito que tomou O árbitro Na hora do pênalti Na batida Na hora que bateu na mão Ele levou a pita à boca Não sei se ele titubeou Para pitar Ou pensou duas vezes Até foi como eu falei Com ele depois Mas realmente A equipe Eu acho que superou Não podia ter tomado O gol que tomou Com três minutos de jogo Numa bola parada Sabíamos que era uma entrada Forte deles Pela primeira bola rápida Tomamos E depois ficamos Em cima dele Eu acho que Eu passei para os atletas Depois do jogo Claro que o resultado De vitória Determina muito O que você pensa Em relação ao jogo Em relação a performance Mas foi uma equipe valente Uma equipe que tem tudo Para buscar esse resultado Fora de novo Que não aconteceu aqui Contra o Jota Maluceli Eu acho que É um grupo de homens Um grupo que buscou Que lutou Nos esmoreceu Lutou até o final E temos que ter esse pensamento Esse é o caminho Com inteligência Blindando os atletas Para que eles possam Desenvolver o seu melhor O Ivan O que você achou Da estreia do Leandro O jogador que chegou Um pouco acima Do peso Um pouco Fora de forma Estava um pouco tempo parado Mas ele chegou Já jogou E foi bem O que você achou Já vinha treinando bem O Leandro Nós sabemos Da qualidade dele É um atleta Que controla muito o jogo O campo não foi Favorável a ele Mas mesmo assim Ele teve um desempenho Muito bom Só saiu para a gente Nós sabíamos da dificuldade Que ia ter o final Do jogo dele Campo pesado Ele ainda não está 100% Cabia num lance Até para cartão Para o atleta deles O árbitro não deu Segundo amarelo Ele na ocasião Cobrou Acabou levando o cartão E nós Passando assim Um pouquinho mais ofensivo Colocando o homem Mais de referência Em função do gramado A gente ia começar A fazer mais bolas longas Por isso que saiu Na segunda parte Segundo tempo Até por essa questão física Mas fez um ótimo jogo Fez um baita jogo Por ele ter se premiado Até com o golo Pelo tempo Que o Martínez Saiu Sobrou no pé dele Para fazer por cima E a bola acabou saindo Mas um atleta Que nos ajudou Já na semana de trabalho Um atleta experiente Um atleta que chama o jogo A bola não queima no pé Aplicado taticamente Que é muito importante E só tem Que render cada vez mais Acho que ele tem Tudo isso para fazer Para a gente E hoje foi uma prova disso Um atleta que teve Uma resposta muito positiva Muito bacana E foi muito bem no jogo Nós já esperávamos isso Independente do tipo de gramado E acho que só vai ajudar O Botafogo Jota Malucelli No próximo sábado Em Curitiba Agora é a vitória Ou vitória Né Ivan É a série D É isso né Nós Podemos estar Em uma situação melhor A gente lamenta Em função disso Hoje o jogo Depois dessa pausa Dessa troca de grupo Aí Numa formatação nova De equipe Foi uma equipe Que mostrou O que tem Para frente E temos que ter Esse pensamento Com inteligência Com sabedoria Mas ir para Curitiba Para buscar esse resultado De vitória Como nós viemos hoje aqui Independente do gramado Tomamos o gol Com três minutos Mantemos a postura Mantivemos a postura Mantivemos a organização Tivemos a situação De empatar Infelizmente não empatamos Agora se empatar Se a chance de virar Seria grande Mas acabou sendo O resultado nosso Que nós queríamos Agora é manter Esse equilíbrio Trabalhar Blindar os atletas Mostrar para ele Que tem que confiar Quem está do lado Um do outro Para que nós possamos Fazer um ótimo jogo lá E buscar o resultado de vitória É isso aí Ivan Bola para frente Botafogo Bola para frente Comissão técnica Que sábado tem mais Uma decisão lá em Curitiba Jogo às 15 horas No Eco Estádio Lá em Curitiba Contra o J. Maluceli Torcedor participando conosco Através do nosso Facebook Do grupo do Botafogo também Quero mandar um abraço Aqui para o Nathan Masson Que está elogiando Aqui a transmissão de ontem Estamos juntos Pela classificação Ele acredita Série C 2014 O Rodrigo Bisiac Que diz que falta O que falta para o Botafogo É acreditar mais em si mesmo Acreditar na grandeza Na tradição Fazer os jogadores Conhecerem mais A história do time O peso dessa camisa Não pode perder Para o Lajeadense É inadmissível É isso aí Rodrigão Vamos passar seu recado Para os jogadores Do Botafogo também Com certeza O Ivan Torraca Está em Marília Não está podendo assistir Mas mandou seu recado Parabenizando a nossa equipe De comunicação Pela transmissão histórica Do jogo de ontem Lá em Lajeado E aquele pênalti O Ivan comentou Diz que o árbitro titubeou E foi essa mesma impressão Que eu tive na narração Vocês puderam perceber Ao vivo aí Na gravação Dos melhores momentos Do jogo E também ao vivo ontem Na transmissão Para mim Pênalti Claro O árbitro Acabou não marcando Porque não quis O Bandeira também Que estava na frente Não deu esse pênalti Estava 1 a 0 Para o Lajeadense Esse pênalti Caso o gol fosse marcado Poderia mudar Com certeza A história do jogo E o gramado também Lógico que é ruim Para os dois times Mas eu acho que Tecnicamente o Botafogo Tem mais time Que o Lajeadense E isso acabou prejudicando Mais ainda O Botafogo Quero mandar um abraço Aqui também Para o Henrique Dias Diretor de futebol Do Botafogo Que está assistindo Com uma galera A TV Botafogo A TV Botafogo de hoje Está elogiando Valeu Henrique Se Deus quiser Aí também Conosco lá em Curitiba Para dar mais sorte Ainda para o Botafogo Henrique Que é diretor Pé quente No Campeonato Paulista Dirigiu as delegações E deu sorte Para o Botafogo O Leandro Atacante Foi um dos destaques Do jogo de ontem Foi bem na sua reestreia Sentiu um pouco O cansaço Lógico Saiu na metade Do segundo tempo Mas foi elogiado Inclusive pelo próprio Ivan Como você acabou De perceber aí E ele falou Após o jogo Também ontem Lá em Lagiado Para a TV Botafogo Que esteve presente Ontem lá no Rio Grande do Sul Vamos ver a entrevista Do Leandro Conversar com o atacante Leandro Leandro O Ivan acabou De te elogiar aqui Fez um bom jogo Taticamente Tecnicamente Apesar de você estar Pouco tempo treinando Mas a vitória não veio Por que você Você acha que o Botafogo Não conseguiu Esse bom resultado Apesar de ter sido Até superior Ao Lagiadense Em certos momentos do jogo Primeiramente A gente tem Um time rápido Um time baixo De bastante qualidade De toque de bola Jogadores que tem Que tem o individualismo E num campo como esse aí Estava impraticável Era mais Era bola rifada Disputada E a gente também Conversou antes do jogo Que a bola parada Decidia E eles foram felizes Numa bola parada A gente teve Várias outras chances Em que a gente criou Que a gente teve Um pouco mais de oportunidades Mas Hoje não conseguimos Concluir em gol Mas Vamos ficar lamentando Vamos Seguir com a cabeça em pé Eu acho que o trabalho Independente De ter perdido O trabalho está sendo Bem feito Eu acho que Nosso time evoluiu demais Pelo que eu pude Acompanhar do primeiro jogo Para esse Temos um jogo Um jogo fora Agora E mais dois em casa Que a gente tem Total condições De fazer o resultado E voltar Novamente a sonhar Na classificação Você se surpreendeu Com a sua condição Dentro do campo Você conseguiu Praticar bem Futebol E saiu Por causa de cansaço Mas pelo ritmo Há muito tempo Que eu não jogava É um jogo Campo pesado Muito desgaste Creio que eu procurei Envolver Procurei achar espaço Procurei movimentar É claro que a gente Várias vezes Eu fiz jogadas Criamos espaço Mas quando era Para concluir A bola acabava Em alguns momentos Parando Até atrasando Algumas jogadas Mas como eu disse O trabalho está sendo Bem feito O empenho Da rapaziada A dedicação Eu acho que não faltou E futebol é detalhes Ele soube aproveitar E é continuar Com o pé no chão Com o trabalho Que a gente tem feito Eu tenho certeza Que no próximo jogo Se o campo Tiver em condições De trabalhar bem a bola A gente vai fazer Um bom jogo E consequência Dessa vitória Bom, você é um jogador Experiente Já passou por situações Piores que essa De perder um jogo Fora de casa Um jogo que era Importante a vitória O que você pode passar De tranquilidade Para os jogadores Para que essa derrota Não acabe atrapalhando O andamento Das próximas partidas Que a responsabilidade Lógico continue Mas que a pressão Não atrapalhe Eu acho que todo mundo Quando você sai de campo Todo mundo se olhando Todo mundo Vendo que a dedicação E o empenho De todos foram igual Todo mundo correu Do mesmo jeito Isso é satisfatório Eu acho que isso Te coloca Vendo que você está No caminho certo Então Eu acho que todo mundo Está consciente Todo mundo deu o seu melhor Dentro das condições Que o jogo podia Evoluir Em momento Quase a bola não rolou Então Não faltou empenho Teve hora que teve Que dar carrinho Com a cabeça Os jogadores deram Então Não foi por falta de vontade Acho que não ganhou E eu acho que sim No detalhes Eles aproveitaram É isso aí Leandro Vamos para cima No próximo sábado Lá em Curitiba Contra o Jota Maluseli Já chegou aqui O Rogério Bariza Que estava ali Se maquiando Tomando aquele banho Para ficar bonito Para o torcedor Botafoguense Na TV Botafogo Ele que já é bicampeão Na TV Botafogo Já é a segunda vez Que ele participa aqui Tudo bem Bariza? Boa noite Seja bem-vindo mais uma vez Que é a primeira vez Aqui no estúdio Você que participou Do primeiro programa Que foi lá no estado de Santa Cruz Está aqui hoje presente também Prazer novamente Estar aqui Rafael Primeira vez Abrimos a TV Botafogo No primeiro programa Programa gravado E agora ao vivo aqui Nesse belíssimo estúdio É um prazer estar aqui novamente Vamos falar muito Sobre Campeonato Brasileiro Da Série D A classificação Do Campeonato Brasileiro Da Série D Aliás os jogos Primeiro Nós temos os jogos Vamos colocar na tela Você vê aí O Lajeadense Venceu o Botafogo 2x1 Londrina 1 Metropolitano 0 Aí os jogos Você vê aí os resultados O Lajeadense 2 Botafogo 1 E o Londrina Venceu o Metropolitano Próximo rodado O Botafogo joga lá Contra o Jota Malucela Em Curitiba A classificação Rapidamente aí Desse grupo Botafogo não venceu ainda Botafogo então O último colocado Desse grupo Precisa vencer De qualquer maneira Lá em Jota Malucela E é isso que a diretoria Espera e está fazendo De tudo Para que os jogadores Tenham totais condições De vencer esse jogo Lá em Curitiba Né Bariza É com certeza Ontem Infelizmente O resultado não aconteceu Tomou um gol Muito bobo Na minha opinião Logo de cara Aos 3 minutos Uma bola parada Que podia mesmo Decidir a partida Campo molhado Campo muito ruim Encharcado Péssima qualidade E foi determinante Para a vitória Do nosso adversário Depois tomou Um segundo gol Mas Acho que Pelo primeiro tempo Que o Botafogo fez Merecia uma sorte melhor Aí eu acho E o pênalti Você achou que foi pênalti Ali na transmissão? Achei, achei Pênalti claro Pela belíssima transmissão Nosso novo narrador esportivo Você sabe que não tem Essa ambição Mas a gente quebrou um galho Ali Deu para informar Legal o torcedor Botafogo Só adequar um pouquinho É, tem que adequar Aquele velho Capulho de rádio Mas está bom Foi legal Foi ótimo Foi de parabéns A equipe Teve lá você Transmissão histórica A gente vai melhorar muito ainda Mas acho que Para início Foi bem legal Foi uma transmissão histórica Um elogio aí de Boa parte Talvez a totalidade Da torcida botafoguense Exato Passei Joguei do computador Com a tela de televisão Foi fantástico Imagem muito boa Só um probleminha Não tem replay A gente está acostumado A televisão Mas a gente vai fazer de tudo Um dia a gente chega lá Não, acho que já talvez O próximo jogo Vou fazer aqui até um desafio Para o nosso Cleiton Carvalho Que é o nosso editor ali Vamos lá Está aí o nosso vice-presidente Ele falou em off aqui Que se você conseguir pôr o replay Tem aumento do salário Dobro do salário É isso aí Cleiton Já está aqui feito o desafio Replay no próximo jogo Para a torcida botafoguense Mas se Deus quiser Estaremos em Curitiba No próximo sábado Quero mandar um abraço aqui Para o Danilo Dunck Que esteve lá ontem Lagiado Fez parte daqueles quatro Torcedores botafoguenses Ontem a gente mostrou Bastante na televisão A Fiel Força Tricolor Teve presente lá Perque com derrota Eles chegaram hoje Por volta de cinco horas Em Ribeirão Preto Foram de carro E fizeram aí A presença da torcida Botafoguense lá em Lagiado Um abraço para o Marcelo Mussi Também que está elogiando aqui Não podemos desanimar Diz o Marcelo E para o Lucas Vini também Está certo? Nós vamos para o intervalo comercial Agora é isso produção Daqui a pouco a gente volta Com mais TV Botafogo Para você Tem uma entrevista muito legal Com o Cocito Que conta como começou A jogar futebol no Botafogo Ele que fez história No futebol brasileiro E tem muito mais ainda Para você no programa de hoje Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins Aqui você encontra As melhores marcas Em ferramentas manuais E elétricas Além de contar Com os melhores preços E condições Você tem o apoio De uma equipe técnica Altamente capacitada Pires Martins Em dois endereços Em Ribeirão Na Brandani Motopeças E Náutica Você encontra Todos os acessórios Para sua moto E para você Motociclista Além de toda a linha Em pneus Capacetes Capas e luvas A Brandani É a única concessionária Amarra de motores De popa autorizada De Ribeirão Preto E ainda Na linha Náutica Trabalha com barcos Leveforte em alumínio Vem até a loja Na rua José Bonifácio E conheça Troca rápida e grátis Acesse nosso site E confira Todos os nossos produtos Brandani Motopeças E Náutica O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça As nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Pensou em ferramentas? Venha para Pires Matins Aqui você encontra As melhores marcas Em ferramentas Manuais e elétricas Além de contar Com os melhores preços E condições Você tem o apoio De uma equipe técnica Altamente capacitada Pires Matins Em dois endereços Em Ribeirão Bota Fogo Bota Fogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta Com a TV Bota Fogo Ao vivo No canal 26 NET Cidade Estou mostrando aqui Essa camisa Uma camisa Para crianças Até 3 anos Que está à venda Na boutique do Bota Fogo No Pantera Shop No estado de Santa Cruz Muita gente está passando Ali em frente ao estádio E está vendo A boutique ali em reforma Mas ela está aberta Ali dentro do estádio Portanto você que Quer comprar o seu presente Para o aniversário Enfim pode passar no estado de Santa Cruz Ali dentro Tem a boutique Por enquanto em local provisor Até que a reforma Seja concluída Para uma loja Muito mais ampla E você pode encontrar Esse e outros produtos Também no site PanteraShop.com.br Vice-presidente Rogério Bariza Nós temos novidades Hoje em Santa Cruz A gente que chegou agora No fim da tarde Em Ribeirão Preto De Porto Alegre Temos novidades Em contratação De jogador E também Na efetivação Da negociação Do Daniel Borges Conta isso Para o torcedor Botafoguense Hoje Concluiu a negociação Do Daniel O empréstimo Para o Vitória Então ele fica Até Até a metade Do mês de dezembro No Vitória Depois ele retorna Ao Botafogo O Vitória Tem Uma exclusividade De compra De 50% Do passo Do Daniel Mas se não exercer O Daniel Volta para o Botafogo Para jogar o Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro Série A Daniel Talvez está domingo Sei lá Quando eu jogo Vitória Está estreando Com a camisa do Vitória E o Daniel Jogando pela Vitória É o Botafogo Entre aspas Com o sucesso Do Daniel É o sucesso Do Botafogo Com certeza Até porque Os direitos econômicos São do Botafogo Eu acho importante Até essa negociação Se surgir com o Daniel Amanhã Uma venda Futura venda Se Deus quiser É o retorno Do Botafogo Ao mercado O Botafogo Ficou muitos anos Sem conseguir vender Um jogador Profissional Certo E se a gente Conseguir essa venda Depois Do Daniel É importante Porque o Botafogo Retorna ao mercado Como a venda De outros jogadores Do passado Então o Botafogo Com isso Todos os garotos Da base Futuros Os garotos Que vão vir a jogar No Botafogo Vão vir Entusiasmados Porque sabem Que o Botafogo Pode lhes dar um futuro Um futuro Dentro do clube E um futuro Num grande clube brasileiro É, e o Botafogo Voltando a revelar Jogadores Para o cenário nacional Do futebol Isso é o mais importante E o reforço Chegou um atleta Hoje em Santa Cruz O lateral João Carlos Começou a treinar E deve assinar Contrato amanhã É isso mesmo Já confirma Essa contratação, Rogério? Nós confirmamos Um garoto Um jogador Jovem De 21 anos Ele foi eleito O melhor lateral direito Do campeonato Pernambucano Acho que do ano De 2010 Se eu não me engano Ou 2009 Ele tem 3 anos De cruzeiro Ele é ligado Ao BMG Então ligado Ao passe dele Os direitos Federativos Econômicos Estão ligados Ao Coimbra Que é o time Do BMG E uma parceria Botafogo BMG Que além do Francis Com a venda do Francis E pode ter certeza Que vai dar bons frutos Para o Botafogo Se Deus quiser Se Deus quiser Rogério Bariza Todo torcedor botafoguense Espera isso realmente Nós vamos com uma entrevista Muito legal Fala Guerreiro Rogério Morotti Esta semana Esteve em Batatai Sua terra natal Para conversar com O Cossito Que foi revelado Pelo Botafogo Foi campeão brasileiro Com o Atlético Paranaense Teve sucesso em outros clubes Como Corinthians E o Cossito Atendeu a nossa reportagem Para participar do quadro Fala Guerreiro Veja A entrevista De Rogério Morotti Olá torcedor botafoguense Começando agora Mais um quadro Fala Guerreiro Hoje nós pegamos a estrada E viemos até aqui A cidade de Batatais Para uma entrevista Muito especial Um jogador que começou Nas categorias de base Do Botafogo Jogou pelo profissional Do Botafogo Depois fez sucesso Em grandes clubes De futebol brasileiro Estamos falando Do volante de Cossito Cossito Obrigado por ter recebido A gente aqui no Seus Veitores Na sua cidade Obrigado Eu que agradeço É um prazer imenso Estar recebendo você Aqui em casa Contar um pouco Da história Da minha trajetória Desde o início Da carreira Até o final Minha carreira Tiago Você começou Conta pra gente Você começou Você é nascido Em Bebedouro Mas desde pequeno Veio para Batatais Conta um pouco Do seu início De carreira Como é que você Iniciou no futebol Eu nasci em Bebedouro Mas nem você Era batataense Por um ano Fiz um ano De idade Já aqui em Batatais Se não me engano Com 10 metros Da cidade E comecei a jogar Futebol Nas categorias de base Do Batatais de futebol Clube E sempre tive aquele sonho De ser jogador E numa competição Que serão selecionados Os batatais Para a liga Ribeirão Preta de futebol Que era um conceituado Que tornei regional E nós conseguimos De uma brilhante equipe E fomos campeões Em cima do Botafogo De Ribeirão Preto Foi onde surgiu o convite E essa medalhinha Que eu vou pegar aqui Essa foi a medalhinha Que vocês ganhavam Em cima do Botafogo Defendendo o Batatais A liga de futebol E a liga de futebol E o 88 Foi essa aqui Eu achei Estava guardadinho E eu guardo muito carinho Porque foi daqui Que se iniciou realmente Uma trajetória E você lembra Quando você chegou No Botafogo Quem te levou Quem estava no Botafogo No momento Nas categorias de básica Quem que você começou ali Treinadores até Então Paulinho Paulinho Jumpeira Paulinho Jumpeira E o Cisão Sempre foi Sempre foi envolvido O Pedrão Que era um jogador De seu Ivo Eu me recordo Muita gente boa Que ajudava Eu estava sempre Participando De novo com a gente Nas categorias de bar De Botafogo Sempre se incentivando E ajudando muito Ele não deu sempre Força para continuar Eu permaneci no Botafogo Praticamente oito anos Até me transferir Para o Atlético Paranaense O Cisão gosta de falar Aquele que te revelou Tal Até o Bordô Não confideceu para a gente Que foi o Cisão Que tirou ele na ponte esquerda E colocou o desagueto Você já chegou no Botafogo Como volante Ou você tinha Um outro posicionamento E você foi ali Nas categorias de base Se moldando ali Na cabeça de ar Não consigo Não Eu cheguei como volante Eu até No Botafogo No comecinho Cheguei a jogar Um pouco Na quarta zaga Mas Logo fui para o volante Cheguei no Botafogo Como volante E permaneci Toda minha carreira Mudando um pouco As características Você lembra De algum fato curioso Que você lembra De base do Botafogo Títulos Que vocês conquistaram Jogadores Que você Viu passar por lá E deram certo Outros não deram tão certo Assim Que tinham muita qualidade O que você lembra Que você carrega Daquele período Bom Tem um Tipo importantíssimo Para nós Foi o Campeonato Paulista De 94 Foi o ensino comercial E naquele ano Naquela equipe Eu era um dos mais novos Que era sub-20 Eu estava com 17 anos Veio em Bala E tinha o Marquinhos Também Atacante Atacante Depois foi para o São Paulo Joguei com ele na seleção Também de base Então foi um título Importantíssimo Quem me ajudou muito Realmente eu gosto de citar Bastante Foi o Zé Lágris Pinto Porque ele foi meu treinador infantil Em 92 Em 93 Eu não jogava Ficava no pano Às vezes tinha aquela dificuldade Do Botafogo Como em todos os clubes Assim Nas categorias inferiores Quando foi 94 Que seria o meu segundo Ano de juvenil O Zé Lágris Estava nos juniores E eu não tinha nem jogado Então em 93 Praticamente não joguei No juniores No Botafogo Mas em 94 Acabei sendo titular No jogo Tiago Eu não tenho certeza Mas eu acho que você Junto com o Lucas Foram os últimos jogadores Que saíram do Botafogo E foram defender A seleção brasileira de base Jogaram o Tornete Thulon Na França É mais ou menos isso Que ano que foi Você lembra bem disso No final de 95 Foi a minha primeira convocação E o Tornete Thulon Foi sumido em maio De maio a junho de 96 Onde nós fomos campeões E dali Muitos jogadores Até tem a foto Da seleção brasileira Desistindo Que foi para o Toulon Muitos A grande maioria Realmente jogou Em grandes equipes Depois A negociação Você jogou quantos anos De um profissional Do Botafogo E aí Você, o Lucas E o Gustavo Zagueiro Foram com o Atlético Paranaense Em 99 Se não me engano Em 98 E teve aquela transação Vieram alguns jogadores Como é que foi Essa negociação Então Em 98 O pessoal do Atlético Paranaense Veio para ver Se eu me engano O Lucas e o Gustavo E eu estava lesionado E nesse meio tempo Que eles vieram O pessoal do Atlético Paranaense Para assistir o jogo Eu não estava jogando Estava de ouro Já parado Há algum tempo E Segundo o Rodrigues Galo Foi ele Que disse Você veio para ver O Lucas e o Gustavo Os caras viram Mas falou Olha essa fita Aqui do torcido Das seleções de base E tal E disseram Que olharam Gostaram E me compraram Junto com o 2 Aí eu fui no pacote Lá para o Atlético Paranaense E aí começou a sua carreira De sucesso Campeão brasileiro Uma grande trajetória No Atlético Poríntias Grêmio Enfim Então chegamos em abril Lá em 98 Fomos nós três E me deu muita força Me ajudaram bastante Lá no Gustavo Porque eu cheguei lesionado Mesmo lesionado O Atlético apostou Apostou e graças a Deus Então teve muita dificuldade Eu costumo dizer O pessoal Só tem as pingas que eu vi E os pontos que eu levo Então para chegar E para trilhar Para conquistar tudo Que foi conquistado Para chegar onde eu cheguei Alguém tem muita força Da família Muita ajuda de Deus Senão seria muito difícil Convistar tudo isso Você tem passado aí 20 anos Com o seu início de carreira Em 2013 Em 1993 Vamos colocar aí Quando você iniciou O balanço que você faz Foi positivo Você conquistou mais Do que você esperava Esperava ter tido um pouco Mais de oportunidade Talvez Ou não Está tranquilo Fiz um bom papel Dentro do futebol brasileiro Eu digo bem isso Estou feliz demais Por tudo que eu conquistei Mas eu sempre costumo dizer Que realmente Eu conquistei mais Do que eu esperava Não mais do que eu merecia Porque nós temos Do que merecemos Mas mais do que eu esperava Realmente Eu pensava Em jogar Quando estava no Botafogo Em jogar um brasileiro Da série I Da primeira divisão Fui campeão brasileiro Pensava em Depois jogar uma Libertadores Cheguei a final de um Joguei quatro Libertadores Da América Realmente Então Fomos sonhos conquistados Níveis que eu Não tenho nem palavras Normalmente Para dimensionar Felicidades que eu tenho E ter podido jogar futebol Tive grandes amizades São mais importantes E saiu do futebol Aposentado já Alguns anos Agora A função de diretor de futebol Do Batatais E com os seus Que eles conseguiram Levar o time da série A3 Para a série A2 Que é uma dificuldade imensa Falta de apoio E tudo mais Na verdade Desde que o meu pai Desde que o meu pai Sempre teve ligado O Batatais De poucos Eu sempre podia ajudar De alguma forma Mas com o povo De vida a distância Onde eu morava em Curitiba E no primeiro trabalho Como diretor Mas eu na verdade Quando eu só pergunto Qual a função do Batatais Eu sou filho do presidente Sou diretor Serviço gerado Constricionista Eu sou severino Eu faço tudo Eu faço tudo Até psicólogo Chega a ser auxiliar Então tive para ajudar De todas as coisas Mas vale a pena Valeu muito a pena O primeiro objetivo Foi traçado Foi conquistado Queremos que o pessoal Se consente geralmente Porque vamos ter muita dificuldade Agora Na série A2 Que quanto mais você Você é o mesmo Mais você cresce Mais você conquista A dificuldade é o mesmo Conceito Para encerrar essa entrevista aqui Muito legal Na sua casa Aqui em Batatais Você tem contato Com o pessoal do Botafogo Você acompanha os jogos Que tipo de ligamento Você tem ainda Com o Botafogo É um momento agora Sempre acompanha os jogos Não estou chegando No estádio Até estou devendo Realmente uma visita Faz tempo Que estou para ir lá Mas como eu disse Até no começo aqui O escritório da minha casa Estou começando a arrumar agora Depois que eu realmente Futebol e o Batatais Quando nós Encaramos esse desafio Entramos por fial Então Me dediquei demais Deixei um pouquinho De lado aqui A minha vida familiar A minha vida em casa Obrigado então Parabéns por tudo Está aqui então Mais uma fera Que começou no Botafogo E depois Fez sucesso No futebol mundial Aqui no Fala Guerreiro A gente volta na próxima semana Com mais um jogador Com mais uma pessoa Que fez história Dentro do Fogal Até lá Valeu Rogério Morotti Mais uma baita entrevista Do Morotti Nesse quadro Fala Guerreiro Com o Cossito Que foi um jogador Revelado pelo Botafogo Você acompanhou o Cossito Bariza Nos jogos daquele Campeonato Brasileiro Da Série C De 96 Que o Botafogo Entrou para Cumprir ali o espaço Para disputar o campeonato E acabou subindo É Revelação Cossito Lucas Gustavo Os três Que acabaram indo Para o Atlético Paranaense Valeu Muito Muito a pena Essa Essa participação Do Botafogo É verdade E revelações Estão surgindo Pelas categorias de base Do Botafogo Nesse final de semana Botafogo Encerrou a primeira fase Do Campeonato Paulista E Empatou com o Américo Brasiliense Vamos falar de futebol De base agora Já de imediato Mostrar Mostrar os gols Do futebol de base Do Botafogo As categorias Sub-15 e Sub-17 CT Manoel Leão No sábado pela manhã Está aí o gol do Botafogo Marcado pelo Pedro Sub-15 1x0 Para o Botafogo Que abriu o placar No estádio No CT Manoel Leão O time do Américo Brasiliense Empataria a partida No segundo tempo Nessa jogada individual A finta A bola entrou no cantinho Do goleiro Felipe Infelizmente 1x1 Mesmo assim O Botafogo Classificou-se em primeiro lugar Do grupo E vai enfrentar Na próxima fase A partir do dia 24 de agosto Agora tem um período De férias Botafogo Inter de Limeira Guarulhos e Guarani O grupo do Sub-15 Da próxima fase Aí já o Sub-17 O time do Botafogo Saiu perdendo Com esse gol De joelho Um gol esquisito Para o atacante Do Américo Brasiliense Que também se classificou Nessa chave Também o terceiro colocado 1x0 Para o time do Américo Brasiliense Botafogo Foi para cima No segundo tempo E acabou conquistando Um empate com o Luan Belo domínio Na saída do goleiro Ele acabou marcando Esse gol aí 1x1 para o Botafogo Sub-17 do Botafogo Está no grupo Do Corinthians Hortolândia E Osasco Está aí O jogador do time Do Sub-17 do Botafogo Defendendo do pênalti Num rebote Também fez a defesa Essa defesa aí Fechando o placar 1x1 Botafogo Américo Brasiliense 1 Esse é o futebol De base do Botafogo Ô Bariza O CT Manoel Leão Tem ajudado bastante O futebol de base do Botafogo A estrutura é fantástica Não só o futebol de base Como o futebol profissional O CT com todas as suas instalações Campos O parte de alojamento também É uma grande coisa que aconteceu Na história do Botafogo Inclusive também com o intercâmbio São poucos clubes brasileiros Que tem toda essa estrutura Que hoje o Botafogo tem Para poder Para os seus jogadores E aos profissionais Que trabalham também Principalmente E você falou do intercâmbio Nessa semana O Academy Recebeu mexicanos Aliás Semana passada Mexicanos e australianos Estavam em turismo Pelo Brasil Passando férias E lógico Foram conhecer as instalações Do Botafogo Veja a reportagem De Rogério Morotti Maior vencedor do futebol mundial O Brasil segue como referência Do esporte E atrai cada vez mais Pessoas de todas as partes do mundo Que buscam se aprimorar Em solo verde e amarelo Nas últimas semanas Cerca de 70 meninos Mexicanos e australianos Desembarcaram em Ribeirão Preto Para além de conhecer o país Participarem de jogos amistosos E treinamentos recreativos E eu creio que Aqui o Brasil é a cuna do futebol E venimos a aprender Um pouquinho mais A delegação mexicana A delegação mexicana aproveitou A estadia no Brasil Para acompanhar de perto A Copa das Confederações Alguns deles estiveram no Maracanã E também em Belo Horizonte Acompanhando a seleção Da terra do Chaves Me gostou muito, a verdade Ojalá possa repetir Porque valeu a pena E eu aprendi muitas coisas aqui Em Ribeirão Preto Os mexicanos tiveram a oportunidade De treinarem no CT Manuel Leão Jogarem no Estádio Santa Cruz Além de uma partida Com os meninos Da comunidade Estação do Alto Além de visitas Ao Teatro Pedro II E pontos turísticos da cidade Sim, há muitos lugares que visitar aqui E é muito divertido Há muitas coisas que fazer A delegação australiana Também aproveitou bem Sua estadia em Ribeirão Preto Os meninos da escola Grammar Da cidade de Tumba Visitaram o Estádio Santa Cruz Onde também jogaram Uma partida amistosa Os australianos foram comandados Por um técnico brasileiro Que há cinco anos Está radicado na Austrália Eles são uma escola do interior Muito grande Chamada Tumba Grammar School E eles são loucos Fanáticos por futebol E eles aproveitaram Essa oportunidade De vir para o Brasil Conhecer a cultura Do futebol brasileiro E é uma coisa assim Porque todo ano Eles vão para diferentes países E até agora Eles O melhor país deles Que eles Estão apaixonados É pelo Brasil Os meninos australianos Também tiveram a oportunidade De visitar alguns pontos Da cidade E de enfrentar Os meninos da Estação do Alto Em jogo realizado No campo do Quintinense Mais que uma brincadeira Alguns meninos Do país dos cangurus Queriam mesmo É aprender com os brasileiros A delegação australiana Teve uma presença ilustre Relly Rezik Nascido na Bósnia Mas radicado na Austrália Desde os anos 60 Foi jogador de futebol E técnico da seleção australiana Na Copa de 74 Amante do futebol O já senhor De 77 anos Conhece a fundo O futebol brasileiro Suas histórias E seus craques Tanto para o ex-treinador Quanto para os meninos Mexicanos e australianos Os dias no Brasil Serão inesquecíveis Parabéns aí A todo o pessoal Do Botafogo Academy Que recepcionou Esses meninos aí Do México E da Austrália Um abraço para o Cauã Filho do Adriano Zanirato Da Fiel Força Tricolor Que está mandando um abraço Para todo o pessoal aí Um abraço também Para o Reginaldo Decares Repórter da 79 Que está acompanhando Aqui o nosso programa Futebol de base O sub-20 do Botafogo Jogou nesse final de semana também Venceu a ferroviária Fora de casa Lá em América Brasiliense 2x1 Voltou a zona de classificação E aí se Deus quiser Vai seguir firme Rumo a essa classificação Do Campeonato Paulista Sub-20 Que agora O time do Botafogo É comandado pelo técnico Macalé Ontem após o jogo Lá em Lajeado O presidente Gustavo Assedi Falou conosco Sobre esse jogo Ele que acompanhou Em loco A partida Lá no estádio Alve Azul Vamos ver a entrevista Do presidente Botafoguense Presidente Gustavo Assedi Lógico que a gente não gosta Da derrota Mas alguns pontos positivos Foram importantes Você que representou Aqui a diretoria Botafoguense em Lajeado O espírito da equipe É melhor em relação Ao jogo do Metropolitano Como é que você analisa Essa derrota aqui em Lajeado É Rafael Na verdade Você tocou num ponto importante A derrota Ela é muito sentida A gente sabe Que já são duas rodadas Faltam seis Para um campeonato Relativamente curto E nós não temos pontuação Nós estamos com zero pontos Isso é muito duro É muito sofrido Nós vamos ter que reverter Isso já No jogo contra o Jota Maluseli Em Curitiba No próximo sábado Para poder voltar A ter chances reais De classificação Agora quanto ao espírito Do grupo de fato A gente viu uma mudança Muito grande Não só no espírito Do grupo Mas muito mais O padrão de jogo Agora nós temos Uma equipe que tem O padrão de jogo Que toca a bola Que é a técnica Que tecnicamente É muito superior Ao time do Lajeadense Mas que infelizmente Achou um campo pesado Um campo com muita dificuldade O Lajeadense Teve mais sorte Soube explorar melhor As poucas chances Que teve no jogo E venceu Eu acho que a chave Para a nossa volta Por cima É em primeiro lugar Compreender que a gente Tem que chutar em gol Que a bola não vai entrar Se a gente continuar Só tocando Nós precisamos Definir antes a jogada Num campo molhado Como esse A gente tem que ter Arrematado mais em gol Lá em Curitiba Isso vai ser importante Definir mais Tocar um pouco menos A bola Nosso time é um time de toque Mas nós temos que definir As jogadas E em segundo lugar E mais importante que isso Os jogadores Têm que ter a compreensão Os jogadores Têm que ter muito claro Que eles representam O Botafogo Que o Botafogo Precisa desse grupo De atletas Que eles têm que dar Uma resposta Para o Ivan Vaitelo Que faz um belíssimo trabalho E que eles têm que Colocar a alma Na ponta da chuteira Como o velho jargão Dizia E buscar três pontos Em Curitiba Nesse momento Lógico que o torcedor Vai ficar triste Vai criticar A diretoria está trabalhando Para que esse grupo Tenha totais condições E já houve uma melhora O que você pode falar Para o torcedor Nesse momento De tristeza Após derrota Eu acho que em primeiro lugar Dá para acreditar Em primeiro lugar Dá para acreditar Nada está perdido Em segundo lugar Ainda que estivesse perdido Essa diretoria Vem fazendo O que é possível Ser feito Nós estamos nos dedicando Ao máximo E fazendo o nosso melhor Para pôr em campo Um time de profissionais Com qualidade Para representar bem A camisa do Botafogo Nós só podemos aceitar As críticas sim Aceitamos as críticas Do torcedor É claro Ele fica sentido Como eu estou como torcedor Agora muito sentido Magoado com a derrota Mas a gente tem que saber Observar as coisas De uma maneira bastante serena Nós montamos o melhor time possível Com a condição financeira Que a gente tem Para a divisão Que a gente vai jogar Esse era o time possível De ser montado O trabalho está feito Trouxemos um técnico sério Competente Trabalhador Digno de confiança Agora O nosso grupo Hoje jogou bem Infelizmente Melhor no primeiro tempo Que o segundo No segundo Nós caímos um pouco Porque o Lajeadense Recuou demais E só bola no vazio Bola no vazio E arremate em gol Nos faltou um pouco Acho no segundo tempo De paciência Para girar de novo a bola Bater mais em gol Tentar definir com mais calma Agora o grupo tem que pensar Que chegou a hora A hora é o jogo do Jota Malucelli A hora é Curitiba Nós não podemos Sequer empatar em Curitiba Nós precisamos dar uma resposta Não só para o torcedor Mas para a comissão técnica Que muito trabalha E para essa diretoria Não por ser uma diretoria Mas por ser atrás Dessa diretoria Tem seres humanos Torcedores Eu, Rogério Você Toda a nossa comunidade Toda a nossa gente Que torce e sofre tanto Nós precisamos buscar Os três pontos em Curitiba E se Deus quiser Nós vamos chegar lá Legal, obrigado O presidente Gustavo Assetti Que ontem esteve lá em Lagiado O Rafael Magno Telles Está aqui Ele que também faz parte Do grupo Botafogo Centenário Do qual também É integrante O Gilberto Lorenzi Que está te mandando um abraço E a gente também retribui Aqui na TV Botafogo O Rogério Barista Também está aqui Ele vai falar bastante Sobre essa ação de marketing Que eu quero falar agora bastante O Rafael está aqui Justamente para isso Ele que foi o idealizador Dessa ideia O Botafogo Leva o seu torcedor No peito No campeonato brasileiro Com o nome e tudo mais Explica essa história Como é que é essa ação Seguinte Com a falta de um patrocínio master Na camisa do Botafogo E a necessidade de levantar a receita Nós tivemos essa ideia Do torcedor estar com o seu nome Estampado na camisa Nos jogos em casa Do Botafogo Nessa primeira fase da Série D Funcionará de seguinte forma Todas as camisas Tanto titular Quanto reserva Excetas do goleiro Estará disponível Para o torcedor adquirir Os titulares Os titulares terão o valor De R$2.200 Pode ser parcelado Em três vezes Ou desconto De R$200 A vista Já as reservas R$1.400 Pode ser dividido Também em três pagamentos Ou desconto De R$200 A vista E um marketing Emocional É um torcedor Vai levar o seu nome Para dentro de campo E depois ganha a camisa Não é que vai ser marcado ainda Isso Não só uma camisa São duas camisas Uma camisa será entregue Em um coquetel Numa moldura De vidro O torcedor pode escolher Se ele quer um autógrafo Ou não E a outra camisa Ele vai ganhar De presente Para poder usar No seu dia a dia Para aqueles que achar Um pouco pesado O valor É que não é todo mundo Que tem condições Pode estar fazendo A camisa da família Levanta o dinheiro Com os familiares E faz Por exemplo Família Silva Família Garcia Coloca na camisa também Fica bem legal Família Bariza Família Bariza Já reservou uma Já tem aqui Para pedir a camisa Número 7 Aqui já vai ter Família Bariza Vai ter Família Bariza Que legal Inclusive Quem tiver interessado Mandar um e-mail Para o marketing Arroba Botafogo SP .com.br A procura está bem legal Contato Tem o contato também Que é o nosso e-mail Também Todo mundo pode mandar também Contato Arroba Botafogo SP .com.br O e-mail Aos cuidados da Fabiana Que é a nossa Coordenadora de marketing Está aqui conosco Também prestigiando O programa Fotografando Enfim Qualquer dúvida Estamos lá Para esclarecer E de imediato Logo do anúncio Dessa promoção Através das redes sociais Do site oficial Já Alguns torcedores Já Confirmaram Inclusive Pagamento Dessa ação Rafael Já Temos vários Torcedores Conselheiros Mandamos os e-mails Então Tem uma procura Bem legal Esperamos Fechar as camisas Para o jogo Do Londrina Até a próxima Sexta-feira Que legal Então todos os jogos Cada jogo Um lote Você pode Comprar os três jogos Se quiser Vai pagar Um pouco mais caro Mas você pode Ter o seu nome Durante três jogos A gente faz uma condição Especial Também Quem tiver esse interesse Legal E se Deus quiser Com acesso Do Botafogo Vai ficar marcado Na história Não é isso Vai ficar marcado Na história Vamos subir ou não? Estamos trabalhando Para isso Apesar Dessas duas Últimas partidas O resultado Não teve Se do nosso contento Mas ainda Nós temos uma semana Agora De trabalho E Vamos ver Se a sorte Também Ajudou um pouco O Botafogo Que não está Principalmente Nesse último jogo Uma mãozinha lá Um pênalti Que o juiz Também não Não quis dar Mas vamos trabalhar Obrigado Bariza Boa noite Boa noite Um prazer Novamente estar aqui E eu queria também Mandar um abraço Mandar um abraço Para todo mundo Ao meu filho Que está nos assistindo Nesse momento Barizinha Lucas Lucas Bariza Rafael Obrigado Boa noite Obrigado Boa noite Até semana que vem Torcedor Botafoguense Eu estou aqui Com o meu squeeze Da equipe ciclismo Do Botafogo Com a caneca térmica Que você pode encontrar No panterashop.com.br Um abraço Para o Carlo Filippini Que diz que o Bariza Tem que pintar essa barba Está com cara de velho Bariza Um abraço Para o Carlo Filippini Que é o nosso diretor De comunicações Vice-presidente de finanças Também Boa noite Até segunda-feira Às 8 horas Tchau pessoal Tchau 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 Tchau